Taxi! Tempo de vos falar dos taxis. Isto é um taxi no Japão. Os bancos estão geralmente cobertos com este tecido que é ligeiramente elástico e que se adapta ao formato dos bancos e que cobra a totalidade dos bancos. Também cobra a totalidade dos bancos do lado da frente. O banco mesmo é a minha frente. Isto é o sítio do taxista. Tem sempre a hora em grande. A gente vê sempre a hora que entrou e a hora que vai sair. Normalmente aqui é o sítio onde fazemos os pagamentos. Aqui. Pomos aqui o dinheiro, ele põe aqui o troco, pomos aqui o cartão, ele põe aqui o recibo, etc. Os taxistas estão sempre identificados ali à frente. Conseguem ver? Este senhor está a fazer um ótimo serviço já agora. Aliás, a razão pela qual eu estou a aproveitar para filmar isto é porque ele saiu. Vocês veem que está a chover. E os meus colegas estão aqui atrás de mim. Saíram para fazer umas coisas que eu não tinha que fazer com eles. Portanto, não saí. Eu fiquei aqui a tratar de papelada. Mas começou a chover assim de repente, imenso. O senhor, o taxista, saiu do táxi, agarrou em chapéus de chuva que tinha no porta bagagens e subiu a correr o monte para dizer entregar chapéus de chuva porque desatou a chover de repente. Então, eles prestam um ótimo serviço. São muito gentis e atenciosos. Eu calculo que eles trabalham muitas, muitas horas porque eles têm sempre no tablo e uma garrafa de café tipo esta. Normalmente, os táxis no Japão são... Eu até receio por ele porque quando ele saiu isto ainda ficou pior. Os taxistas no Japão fazem um ótimo serviço, mas são um serviço muito diferente daquilo que nós estamos habituados. Então, apanhar táxi nas ruas, nas grandes cidades é possível? Nas cidades ou nas zonas rurais? Não. Chamar um táxi para o hotel onde vocês estão é possível através do concierge, é possível através da recepção do hotel, mas pode não ser rápido e pode não ser na hora porque os táxis, mesmo que andam a circular na rua, funcionam por marcação. Então, quando vocês dizem, saem, não é? Fazem um check-out, dizem quero um táxi para ir para a minha próxima localização, tenho maus grandes, quero um táxi, não quero andar noutros transportes. O senhor do hotel, a primeira coisa que vos vai perguntar é para quando? E vocês vão dizer, para agora? A maior parte das pessoas pensa que é para agora. Eles vão dizer, tá bem. E eles vão fazer telefonemas e vão-se esforçar para arranjar um táxi para agora. Mas o normal e aquilo que funciona melhor para eles e para vocês também é vocês dizerem para que hora é que precisa o táxi, por exemplo, na noite anterior. Ou de manhã, se precisarem de táxi para a tarde. Outra coisa que é muito, muito diferente no Japão em relação aos serviços de táxi é o preço. Os táxis são muito mais caros no Japão. Em sítios pequenos, como eu estou agora, e que sobretudo não têm transportes públicos, vocês vão ter que alugar cá ou utilizar serviços de táxis se existir. Em sítios mesmo, mesmo pequenos, nem sequer existe. Mas se existir, se calhar, até vão escolher usar táxi porque acham que compensa. Mas em cidades grandes, como Tóquio, Osaka, Kyoto, o táxi ao quilómetro, em distâncias grandes, vai-vos ficar muitíssimo caro. Então vocês muito facilmente... Tenho aqui uma pessoa num grupo comigo que pagou 200€ de táxi em Tóquio. porque é italiano, achava que os táxis no Japão eram iguais à Itália. Não. E pagou 200€ de táxi em Tóquio simplesmente para viagens pequenas. Para viagens de 10 minutos aqui, 5 minutos aqui lá, todos juntos.